OK My love, my body Q 1, 2 Continuamos, mas há mais nada para dizer. E continuar a escrever é um crime. Porque não tem direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Oh, go, 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 yeah Go, 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 vai sempre vai, vai sempre vai Rappers hoje em dia são como é pornografia nem todos não te usa, porque há uma oferta ainda me hacia é que resto a filosofia da nossa imensa minoria o Goode plagia se tu copia pirataria eu irá variar quem vira magia original aí eu refleto e repeto comigo eu agimal só tu sabes o que usaste e quando o Poço tiver gasto o Dope vai caindo e não és bem-vindo como um padrasto é emãos vasto volto perto abaixo a pardas Nude curto como um paiador, não curto moedas Vai ouve, eu não preciso de restos, concessos Eu faço poesia, a maioria Esquece os outros, mete os pontos nos is Mete os contos no lixo, aos sons bons no risco Ouviste consistência, integridade, longevidade É essência, tens de ter paciência Puxo-me a bicha, preenchi a ficha Ganhei uma dicha, quando ouvi chamar um bicho Amado artista, primeira vista, era fiz ter a profissão Sou vocalista, douta lista, dos pensam que são É relativo todo o título, toda a afirmação Sou criativo e digo-lo com toda a estimação Dicção é importante, mas a tua é ficção Como dizias que eu vejo nos pratos, mas não me dizão Sem convicção, sinto-me à frente Gente tem como influência, uma só referência, uma só canção Sou imitação da escrita que limita a direção Suicita só evita ou necessita Dizem canto e pó Vem com poesia Português não está cansado, mas vem com inglês Eu pratico praticando a nossa língua outra vez Seja hip-hop, seja rock São, sou, é o, o Tão-sobe, se não fazes rock O teu block, o teu stock É poetas de Karaok Poetas de Karaok São poetas de Karaok Põe na gramática e prática didático ou dramaticamente Citando técnicas poéticas com estéticas fenéticas Sempre atento ao surpreendente com métricas à frente Para mim, chefe que é assim de jeito Isto é para todos, não é só BMCs Isto é para turcas que nunca escrevem na língua raiz Querem ser internacionais, mas estão cá no país E nunca são a realidade Eu sempre fui Dom Dinis Vocês são de onde há mais jeito De onde houver mais fama e proveito E se houver mais grande eu aceito E se houver uma dama com bom peito Vocês pensam que isso dá respeito? Confere e confirma a afirmação, vocês não acordam Que eu condeno a vossa causa falsa que vocês abordam Contratos são assinados, condições, não concordo E as gravatas ficam gratas pelos cravos que as engordam Não há credibilidade na performance Isto para mim é nonsense Não percebo o vosso ponto, não sou a bom senso Porque eu escrevo como falo, como sonho e como... Dizem canto e pá Veio com poesia O português não está cansado, mas veio com inglês Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez Seja hip-hop, seja rock São... Downstops Eu faço flop No teu bloco, no teu stock É poetas de karaoke Poetas de karaoke Mais alto Dizem canto e pá Veio com poesia Veio com poesia O português não está cansado, mas veio com o inglês Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez Seja hip-hop, seja rock São... Downstops Não faço flop Prós No teu bloco, no teu stock É poetas de karaoke Poetas de karaoke São poetas de karaoke Obrigado 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 Grande abraço, Mandin King Kong, assim Vamos lá Obrigado 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 Obrigado